A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Ah dizer, posso ligar essa? Como é que vai injustice? Todos os Carregoskommen? Eles sabem que eu não vamos tentar ir a marcha mesmo. – Conversamos em quando chegar lá. – Você está outvido em quando? –icaleizado, Angle, agora! – Olheju! – Você não vai me acabar mais... – Certo? – Eu não vou me mexer em quando! – Eu não vou mexer mais na hora, nós acabamos. Beleza, da filha dass... Abonhas... Por favor om nom совam! Ok sim. O tempo lá... João, toma ninguém! Tem o tempo? Como você está amigo? Você quer comer? Deixa eu ver. āl sei que você está com muita gar賤. Você muda mais não tem isso vídeo! Esta или querendo Bataori D cause a suggestiva vocêde! Você está delicado. Eles são para dinheiro. Meu amor, meu, eu estou com a título! Meu amor, meu amor! Ele fala, meu amor, meu amor! Tu quero falar comigo? Tu drogas? Tu é Marechalda? Jamar! Jamar! É que eu estou com cintas! Eu tô com a mit a garagem com a cara com a etiqueta. Então eu continuo! Eu não estou com o rei. O que ele está com a etiqueta! Eu não estou com a etiqueta! Eu sempre tenho que fazer isso! Você não está com a que a etiqueta com a nenhuma questão! Você está com a pasta! Essa ele funciona? Esa é ela não? Thanks, eu não sei poder e não p 현am. Eu te soaro, nós siamo mudando Jesus em quem. Ahn... Não estou sem錢 porque eu não podemos procurar Jesus aí. Help me dará devoted para o sol e mere half. Você não tem nenhum iria. Não!! Você é bom andar em quem? É isso que eu tenho лишado eleusão desis! Eu tenho felicidade! É sim, eu digoiana que... psychologists estão juntas aí! Estou aqui no führen. Você está ligado? Você está ligado? Você está ligado. Você está ligado. Você está ligado? Já está ligado? É meuas! É meuas! É meuas! É meuas... É meuas, é meuas! É meuas, ele tem uma que ele se ameaçou. Como você disse? Eu posso colocar você aqui em casa? Tem que serotholdária. E essas coisas são confusas que tinham illegallyvenu. Ela então virou mais под vai Middleже. Tuose f Combina? Você tem que ir to这里. Qual é que eu pergunto? Você passa a dizer? Você consegue vir isso e informar não? Aí tem você só vocênova a espera de onde's Сotil. Sim. Para saber isso só's falando? Agora vocês sabem mas a questão. Now это é mais fácil. Quem não filles alguém entrou na Имago? Eu não entendi. O que você força? Que você quer dar uma das suas suas silenciais. Você sabe que você quer dar uma das suas silenciais. Você sabe que você quer ir em casa. Você sabe que a gente está em casa. Você sabe que eu tinha uma das suas silenciais. Você tem que dizer que Deus quer ir para mim. Tira queima a gente. Tira queima a gente. Ele também não quer ir aos seus filhos. Você pode se tornar o seu filho. Eu já estou com o dinheiro para mim. Você pode vir um milho, você pode vir ao seu filho para mim. Você pode chamar de dinheiro como o motorista! Diz você, vamos lá! Tô me fijando, me lembre, vamos lá, vamos lá! Depende disso! Diz você! Ok, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. keer pros, você ficar com o Fileco Júlio, Fasiti. Oh, é muito bom? Já me conforma sinto. Paulo, eu tenho medo, agora você vai ver o grupo. Com certeza! Diz você, Que a gente não lhe rima. Você só o perdo o jogo. Nós estamos aqui no jogo. Para fazer isso, nós não temos o tempo que... Mas é assim, eu confesso de como renuncia e morrer para não. Você o que vai te fazer? Você vai te morrer aqui. É isso. Você o que vai voltar? Você vai voltar? Você vai voltar? Agora você vai voltar. Eu vou voltar a fazer isso. Você não vai voltar. Você vai voltar com elas. O que vai se fazer? Você vai vir a gente no arrago. O que nós não me dizemos que não? Não é o que não é o que você quer dizer assim. Mas, para mim, eu sei se que temos aqui. Queremos ser aqui. Vocês, que estão lá? Dizendo que eles não pareces! Que isso é bem, e não sempre? Que isso é pior, para a gente? Eu tenho que dizer, E aí? E aí? Ah! Ah! Ah, é já o meu grupo, é você mais dê-lo, é você vai fazer a pesquisa! Ah, atorí, 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 com hora de me. O quê? Eu vou fazer isso. E aí? Mas tu e já? Não é bom? Ah! Danþlílo? P помощью, a gente não me deu para o tempo. Mas a gente não me deu para o tempo todo de foram a tempo ainda. E não vai morar da hora. A gente não sabe. A gente não vai morrer, amor de Deus. Elma é morrer a manhã de Deus. Não é isso. Não é isso mesmo. Não é isso. Porque a gente não lhe falou. Eu não sei se é barato. Eu digo que é isso. É isso. Eu não sei se morrer com o aluno. Mas eu não tenho que ser embora, eu não tenho que ser embora. Não é isso. Ele não tem que ser embora. Vamos lá no ticelar. E o outro dia que vai ser morto, ele não tem que ser morto. Mas a gente não tem que ser morto. Eu não sei quem é o que é meu nome, eu não tenho que ser morto. Eu não sei que estou morrendo. Não, 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 não. por que ele não consegue fazer isso? Então ele vai falar um pouco mais que isso. Laluco! Laluco! Ele vai falar com isso... Laluco! 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 Eu vou te dizer que tem uma coisa normal. Eu vou te dizer que é isso. Laluco! 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 E que você está aí, você está aqui? Sim. Não, 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 não. Não, 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 não. Vá e que você? E aí? Vá bifín. Vá bifín. Vá bifín, é vale. É vale, é vale. É mate, ele aí, sim? Ele aí? Ele até o bapê, vale? Ele vai só pôr, não. Vá para o ramalho aqui, ele vai ensa. Sim, mas de bapê, ele vai. É vale, agora eu já sei a gente. Não, 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 não. Não, não, não é, já não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não é. Não, 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 não. Papa! Papa! É que a gente acha que a gente teve essaão! Que a gente teve isso! É que é isso? É que eu quero fazer! Eu não posso falar de verdade, eu não posso falar de que eu não sei! Eu não posso falar de verdade, hoje eu não posso falar de verdade, mas eu estou comemorando a minhas garajas! Nós estamos comendo a minhas garajas! Seu filho está comendo a minhas garajas! E não está aqui. Vamos a pedir a quem ele está aqui. A gente vai gerar! Isso vai ser um frio emOS. Agora você vai fazer isso. Vocês vão vir aqui. Você já quer você? Você vai vir aqui. Você vai vir aqui. Não. Você vai vir aqui. Você vai vir aqui que você está. Então vamos. Nós vamos à quebrar. Você vai vir aqui. Você vai vir aqui. Alô! 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 T . . . . Ah, Berri? A ver se ela acaba tendo uma forma que... Parece que você está e ok. Posso assim, claro que é todo o rúgifo quer dizer. Ah, a toda hora! Seria muito bem! Você está conseguindo das nossas minhas. Antônio, Whileanderson, o nome do responsável aqui. Ei, você não vai se a esse. Vos, o quê? Você tem que ver que isso eu quero dizer. Quero que fazer aquilo aqui? Boa pra teékροpe Dar não fui nenhum Entúi? Vai fora pra você? Ei- atau não. Boa pra você chegou aqui. Diga-todó que você disse que está acontecendo! Wow! Pois é pade não vou ter diab那么 consciente Khyu parce que eu vou dep techno... Diga-todó que quando tá jogando buracá... Diga-todó que você disse que você estava bat acontecer assim? Sim, você o que faz imrolador para coneter algo! É bom, você teve o quê? anything eben faz это tudo first? Diga-todó. Ah espera! Nós não gostamos, levando muito bem igual andando. Quando nós falarmos sobre o avalcador, goa assim, com elas, depois da Tonho W 就a 10hours. Eu não queroапáter de pouco mais permaneças, mas minha desculpa deomas John more BRyoursex, então eu passo a passo a passo a passo. Estar de cause deсь a um lahbo eraysisante. Eu posso fazer minhas bijinhas. Minhas denigmas são uma debenas! Fiquem... fala mais foco boa. Arras no furo, porém, não nos evidentes! F simplificaramções coisas porque a gente tenham f presume que eshaus picâna. Tem que ver estas filhos que eu costumé. Se käytte... A Piura... É isso aí Atori Vox, mas não conseguimos. Isso é pra gente falar. Você quer pronto a gente pegar isso, você quer aprender? Ou eu... Eu vi uma absolução, eu não sei mas. Eu não sei o que eu digo. Eu não sei o que ele está aqui em casa. Eu não sei o que ele está aqui. Esse aqui é o que ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui no seu lugar. Vim ele está aqui, eu não sei. Para ir para casa a gente. O que você vai cortar com ele? O que você vai fazer? Nós vamos fazer uma coisa aqui. O que nós vamos fazer? É uma coisa que o dinheiro de uma mulher está ali em casa. O que vocês assistam? Tudo isso? Tudo isso? Ei não vou vôr-se ambernes. Ei não vou vôr-se amar. Não vou! Não vou te ver mais ver os anos! Nada de sessir! Quem quer? O que feels mais interessante do que você me faz? Você quer me fazer umas boas para ver com a gente. Quem quer? Quem está a minha mãe? 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 Você tem alguém que vai me ver? Você está me ver melhor! Eu vou me ver aqui! Deixa eu ver tudo aqui! Vamos! Eu vou te ver. Sou, eu vou te ver! Eu vou te ver! Eu vou te ver. Eu vou te ver aqui. Você está o Arsenio depois do que ele faz o amigo. Ele vai dar pra pegar o meu filho. É que ele vai dar pra pegar o meu filho. Você pode comer o meu filho. Ele não vai dar pra pegar o meu filho. A minha mãe. É que ele vai dar pra pegar o meu filho. Criador Porém, vamos ficar atrás. Vamos arrumar! Mas os男ãos pernah se perguntar de novo closed. Agora tipo aqui. Vamos sair e talvez. Nós vamos partir porque estamos limetos juntos e todos nós. Vamos sair daí! Nós podemos ir na boca boa. É a nossa vida safe. Eu vou fazer tudo aí. Agora você vai para fazer tudo aí. Como você vai fazer isso? Essa é a propriedade. Certamente eu vou fazer isso. Você vai para fazer isso aí. Agora você vai... Eu conheço! Você vai pagar isso aí. Eu vou fazer isso. Você vai pagar isso aí. Para fazer isso, conheço você. Probably do o quê? Agora você é normal. Próximo. Umatanho umana e tudo正o. Não tem que fazer. Não o debo tercero. Não tuas unidão. Não o debo no querido. Não tomar uma coisa. Agora você está forming. Você que tiver umANI? Já tá tendo? Oili spacecraft! Chega! Quega! É tudo mais fácil! É tudo mais fácil! Só que você não está acabando! Você que pensa, onde você existe? Eu acho que eugio alguém na rua! o que há? Não o que vai non soar de ela. Vai não soar de ela. Vai não soar de ela. Vai não soar de ela. Ele vai não shear de ela. Avia a compra da dinâmica. Avia a compra da dinâmica. Avia a compra da dinâmica. Venha agora, venha agoraaging! velha! Vê o bolo! Vê o bolo! Cora anos após dia 80! Venha agora! Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 porque toda hora eu tenho que ter um jovem que está aqui. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo mais quando você tem que fazer isso. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo e eu te amo. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.